Fala galera! Tem som, mas não tem imagem. Então a gente vai abrir, verificar e eu vou mostrar o passo a passo pra vocês. Aqui tem uma imagem de fundo. Só porém tá apagada, ó. Aqui também tem um fubisco, ó. Quando o defeito se trata, no caso da imagem, ela tem som, troca canal, aumenta e baixa o volume, porém não aparece imagem. O defeito pode estar ocasionado ou no setor drive dos LEDs, ou até mesmo aqui nas barras de LED lá. Esse multímetro coloca na escala de tensão contínua. A ponta preta, ou a ponta negativa do multímetro, você põe em qualquer ponto da carcaça. E a gente mede aqui no terminal do conector. No terminal positivo a gente tem 50 volts. Lembrando que a TV está em stand-by. No terminal negativo, a gente tem 6 pontos, alguma coisinha. Tá oscilando, certo pessoal? Lembrando que tá desconectado os LEDs e a TV, ela está stand-by. Mesma situação, ponteira negativa na carcaça, qualquer ponto da carcaça que não vá atrapalhar. A TV ligou com o pino positivo, que é o fio branco que vai pros LEDs. A gente tem, em média, 130 volts. Ele oscila um pouquinho por causa do setor drive ali que manda os pulsos, né? No pino negativo, a gente vai ter 75, 80 volts. Então, isso indica que a gente tem as tensões necessárias do setor da fonte. Então, a gente descarta a hipótese de placa e a gente vai abrir agora esse gabinete aqui frontal pra gente poder ter acesso aos LEDs e verificar o que está acontecendo lá. se tem alguma coisa em curto ou o LED aberto. O conector aqui, os dois são iguais, não tem problema, depois você trocar a ordem deles, tá? Então, a gente... Então, a gente... Aqui tá ok. Aqui tá ok. E aqui não acendeu, pessoal. Tá? A gente tem um problema nesse LED aqui, ó. Vai remover. Esse é o LED defeitoso da primeira barra. Nessa TV, a gente usa o LED 2835, 3 volts por 1 watts. O lado positivo do LED é o maior e o lado negativo, o menor. Sempre cuidar a polaridade do LED pra não colocar invertido na barra. Antes desse... A tensão da barra ficava bem alterada. Sempre por baixo, tá, pessoal? Nunca em cima aqui, ó. Lavei a carcaça no detergente. Foi muito tempo parada depois que deu defeito. E aí, galera, aperta o sino e não deixa de se inscrever. Grato a todos que visitam o canal. Um abraço. E aí, ó. E aí, ó.